que aplicará o juramento presidencial, por favor, todos de pé. Está preparado para o juramento, senador? Estou. Eu, Barack Hussein Obama, juro solenemente que exercerei fielmente o cargo de presidente dos Estados Unidos e, da melhor forma possível, preservarei, protegerei e defenderei a Constituição dos Estados Unidos. Que Deus me ajude. Parabéns, senhor presidente. Havia dúvida se ele falaria algo depois e ele manteve a tradição que foi criada. Iniciada com George Washington. George Washington. De incluir o que não estava no juramento. Que Deus ajude. Esse é o hino Ruffles and Flourishes. Executado pela banda do Exército. E há os 21 tiros. Hoje a cerimônia vai iniciar a Parada Nacional. Mas antes... Eu vou ter o momento dos cumprimentos. Essa salva de 20 tiros também é uma tradição. E agora vem o tão esperado... Discurso inaugural de Barack Obama. É minha grande honra apresentar o 44º presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O tão esperado discurso de Barack Obama. Muito obrigado. Meus caros cidadãos. Estou aqui hoje... Humilde... Diante da tarefa à nossa frente. Grato... Pela confiança que depositaram... Prestando atenção aos sacrifícios feitos por nossos ancestrais. Agradeço o presidente Bush pelo serviço à nossa nação. Bem como a generosidade e cooperação que ele demonstrou durante essa transição. 44 americanos já prestaram juramento presidencial. As palavras foram ditas durante momentos de prosperidade e durante a tranquilidade da paz. No entanto, volta e meia, o juramento é prestado em meio a nuvens e tempestades. Nesses momentos, a América continuou, não apenas por causa da competência ou visão daqueles no exercício do poder, mas porque nós, o povo, continuamos fiéis aos ideais de nossos antepassados e leais aos nossos documentos de fundação. Assim tem sido e assim tem que ser com essa geração de americanos. Que estamos no meio de uma crise ainda não é algo novo. A nação está em guerra contra uma grande rede de violência e ódio. A nossa economia está muito enfraquecida como consequência de ganância e irresponsabilidade de alguns e também nosso fracasso em fazer algumas escolhas e preparar a nação para uma nova era. Casas foram perdidas, empregos perdidos, empresas dilaceradas, o custo de saúde muito elevado e as escolas estão falhando e vemos que nosso uso de energia às vezes fortalece os adversários e ameaça o planeta. São indicadores de crise sujeitos a dados e estatísticas. Menos mensuráveis, mas não menos profundos, são a sensação de perda de confiança no nosso país e um medo de que o declínio americano seja inevitável, que a próxima geração tenha que ser menos ambiciosa. Hoje, eu digo a vocês que os desafios que enfrentamos são reais, são sérios e múltiplos, não serão enfrentados facilmente ou em pouco tempo. Mas saiba disso, América, serão enfrentados. Nesse dia, nos reunimos porque escolhemos a esperança e não o medo, a unidade de propósito e não o conflito e a discórdia. Nesse dia, viemos proclamar um fim às discussões mesquinhas e falsas promessas e recriminações e dogmas antigos que, por muito tempo, impediram nossa política de funcionar melhor. Continuamos sendo uma nação jovem, mas, nas palavras da Escritura, chegou a hora de deixar de lado diferenças infantis. Chegou a hora de reafirmar o nosso espírito duradouro, escolher o melhor caminho da história e continuar com aquele dom precioso, aquela ideia nobre, passada de geração a geração, a promessa dada por Deus que todos são iguais, todos são livres e todos merecem uma chance de buscar a própria felicidade. Ao reafirmar a grandeza de nossa nação, compreendemos que a grandeza nunca é um dado, tem que ser algo conquistado. A nossa viagem nunca foi uma de atalhos ou de buscar ideais menores, não é um caminho para os fracos de espírito que preferem o lazer ao trabalho, que buscam apenas os prazeres ou riquezas e fama. E sim, tem sido aqueles que se arriscam, que fazem, que realizam, alguns celebrados, mas, frequentemente, homens e mulheres que trabalham na escuridão, que têm trabalhado em direção à longa via da prosperidade e liberdade. Para nós, eles embalaram seus pequenos pertences e viajaram através de oceanos e trabalharam duro, desbravando o oeste, aguentando chicotadas e trabalhando a terra. Por nós, eles lutaram e morreram em lugares como Concord e Gettysburg, Normandia e Queixão. Repetidamente, esses homens e mulheres lutaram e sacrificaram-se até que as mãos estivessem sangrando para que tivéssemos uma vida melhor. Eles viam a América como maior do que a soma de nossas ambições individuais, maior do que as diferenças de nascimento ou riqueza ou de facções. Essa é a viagem que continuamos hoje. Continuamos sendo a nação mais próspera e poderosa no planeta. Nossos trabalhadores não são menos produtivos do que quando a crise começou, nossas mentes não são menos inventivas e os bens e serviços não menos necessários do que semana passada, ou mês passada, ou mesmo ano passado. Nossa capacidade continua, mas o nosso momento de esperar e proteger interesses estreitos e pequenos e adiar decisões desagradáveis, esse momento passou. Começando hoje, é preciso que levantemos, sacudamos a poeira e comecemos o trabalho de reconstruir a América.